No vídeo de hoje vocês vão conhecer o Ultimassaurus, um híbrido de dinossauro que foi cancelado. Fala galera, aqui é o Abbot e sejam bem-vindos a mais um react de Jurassic World Evolution e esse é o Ultimassaurus, um dinossauro que foi cancelado, um híbrido galera, que não foi utilizado nos parques e tá aí como mod no Jurassic World Evolution. E mano, esse dinossauro é uma mistura de T-Rex, de Triceratops, de Velociraptor, de Anquilosauro e de Estegossauro. Mano, dá pra ver todos esses dinossauros, cara, nele, olha isso. Ele tem cabeça de Triceratops, mas ele tem uma boca parecida com a do T-Rex, ele tem o rabo do Anquilosauro. Eu olhando assim, ele me lembra mais o Triceratops. Quando a primeira vez que eu vi, eu falei, mano, é um Triceratops modificado. Ó, e a parte do Anquilosauro, que é o dinossauro que tem o rabo com a marretona atrás, é uma das mais evidentes, hein? É a parte do Anquilosauro e a parte do Triceratops, a parte que mais aparece. E de onde que é esse que ele devorou? Agora é o Ultimassaurus caçando o Mutaburrasaurus. Mano, o nome desse dinossauro é esquisito, né? Mutaburrasaurus. Vou começar a falar o nome de todos que ele for caçar agora que eu sei que vocês gostam. E agora? Até voltei que eu não consegui identificar. Vixe, não sei o nome desse. Comentem aqui embaixo se você sabe. Foi muito rápido e mesmo assim, voltando, não sei qual que é. O próximo? Ah, o próximo é fácil. É o Brachiosaurus, será? O problema é que tem vários dinossauros pescoçudos, mas esse daí tá parecendo Brachiosaurus. Ele é o maior de todos, né? E agora é o Chianzosaurus. Eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que é. É um dos dinossauros que tem o nome mais difícil de todos. Chianzosaurus, cara. Ó, e ele tá tancando bem o Ultimassaurus, hein? Mas não tem como, né, cara? O bichão é maior que o T-Rex, maior que o Spinosauro. Eu queria ver ele contra o Spinosauro e o T-Rex. E o Indominus Rex também. E agora? Esse é um... Eu acho que esse é o Karcharalo do Antossauros. Mano, é que se é lá no Animal Vault Battle Simulator, eu sei na lata, né? Que tem poucos dinossauros e eu já decorei a face dele. Agora, no Jurassic World Evolution é diferente, mas eu acho que é o Karcharalo do Antossauros. Eu quero ver batalha de híbridos. Eu quero ver os híbridos batalhando entre si. Esse é o Carnotauro, mano. Não tenho nem dúvidas. O Carnotauro, ele tem uma skin... Cara, é fácil reconhecer. Esses chifres, a pelagem... Carnotauro, eu tenho certeza. Se eu falar algum nome de dinossauro errado, comentem aqui embaixo. Galera, esse é o Dominion Gigantossauro. Vocês já me corrigiram várias vezes porque eu não sabia o nome dele. E realmente, ele tá com uma skin diferente porque ele é o Dominion Gigantossauro. Demais. E perdeu. Mas a skin desse dinossauro aí parece muita do Indominus Rex, mas não é. Vocês já me corrigiram várias vezes. Caraca, eu queria ver uma batalha séria. Eles estão perdendo muito fácil. Esse é o T-Rex. T-Rex, mano, qualquer um sabe. Caraca, o T-Rex é massa, hein? Olha que batalha, mano. T-Rex contra Ultimasaurus. E... Ninguém vai vencer, né, velhas? Ultimasaurus é muito bom. E o T-Rex com a skin nova, né? Que falam que o T-Rex tem uma pelagem. Ele tem um pouquinho de... Uns pelos a mais do que acreditavam antigamente. Esse daí é o Iutiranus. É um novo dinossauro. Ele saiu esses dias também no Jurassic World Evolution. E é fraquinho, hein? Perdeu muito rápido. Muito rápido. Esse é o Triceratops, que dá pra ver, ó. Reparem na cabeça do Triceratops. É bem parecido, velho. Bem parecido. Os dois são os que mais se parecem. Ó, Anquilosauro também, que é a parte de cima lá e a parte da rabeta, ó. Será que agora vai ser todos os dinossauros que são híbridos dele? Mano, Deinoceros. Eu adoro esse dinossauro. Olha o tamanho dele, gigantesco. Ele perto do Ultimassauros... Cara, pra vocês verem o tamanho dele, ele é maior que o T-Rex. Mas perdeu feio, né? Parece um Tamanduá. Eu falei errado, né? Eu tava falando em U-Tiranas, mas esse daqui é o Ultimassauros. Agora, Stegossauro. Eu acho que ele não tem nada do Stegossauro, né? Não tem parte nenhuma do Stegossauro. Mas... Devorou rápido, rápido. Esse é o... Eu acho que é o Niger-Sauro. Esse também eu sempre confundo, galera. Mas eu acho que é o Niger-Sauro. Que é tipo um pescoçudão, só que não é tão pescoçudão assim. Niger-Sauro. Esse tem lá no Animal Revolt Battle Simulator. E é o Paxcefalosauro. Alguma coisa assim. Ele é rapidão. Lá no Animal Revolt, ele é rapidão. Ele passa os desafios rapidões. Esse... Caraca, esse eu não lembro o nome. Mano, esse é o nome difícil também. Não lembro. Tem alguns que eu não vou lembrar, galera. Se eu não lembrar, você pode comentar aqui embaixo. Esse Parasauro Lofo. Eu tô ficando bom no nome dos dinossauros aí. Parasauro Lofos. Esse é demais, mano. Galera, falta mais algum? E esse? Caraca, esse é novo. Não lembro o nome. Esse Dino aí é novo. Não lembro o nome dele. Galera, é o seguinte. Agora, para o final do vídeo, eu tenho uma surpresa. Nossa, mano. É o Indoraptor. O Indoraptor é demais. O cara ia dar uma bela de uma batalha. Porque o Indoraptor, ele é rapidão. E ele vai pulando igual a lagartixa dos dinossauros. E ele consegue derrotar dinossauros muito maiores que ele. Seguinte, galera. Esse é o Ultimassaurus do Jurassic World Evolution 2. E agora, eu vou mostrar o Ultimassaurus do Indoraptor Battle Simulator. Bora lá. É, galera. Eu descobri que tem o Ultimassaurus do Indoraptor Battle Simulator. E agora, nós vamos comparar ele no Jurassic World Evolution e ele no Indoraptor Battle Simulator. Claro que no Jurassic World Evolution, ele é muito mais detalhado. Muito mais bonito. Claro que é um jogo também bem mais detalhado que o nosso Animal Revolt Battle Simulator. Ó o Paxephalossauro aí, ó. Cara, mas aí fica legal também. É que é uma criatura modificada. E as criaturas modificadas no Animal Revolt não ficam tão boas, cara. Ó, nossa, caraca. Quebrou tudo o Criolofossauro. Esse é o Parasaurolophus. Que no Animal Revolt eu chamo de Herbivro Gordão. É que eu acho mais legal, né, velho? Mas Parasaurolophus é o nome real dele, né, mano? Caraca, ele tá bom. Ô, louco. Anquilosauro. O Anquilosauro é muito bem feito, né, galera? Ó. Ele dá cada rabada destruidora. Será que algum vai ganhar do Ultimassauro? Não sei, né, que ele é modificado, cara. Os modificados, eles têm uma vida muito maior. Um ataque muito maior. Se bem que esse Ultimassauro não tem um ataque muito bom, não. Eliminou fácil. Galera, seguinte, já estamos passando da metade do vídeo. Esse é o Carnotauro. E seguinte, caraca, acabou com o Carnotauro, mano. Vamos comentar a nossa palavra secreta. Então, primeiramente, deixa o like. Desce aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E comentem aqui embaixo nos comentários. Ultimassauro. Ultimassauro, pra vocês não esquecerem mais o nome desse diludido maneirão. Ultimassauro é a palavra secreta. Esse é o Alossauro. O nosso Alossauro não tem nem chance. Nem chance. Talvez o Spinosauro ou o T-Rex, mas eu acho que nem assim. Será que vai vir algum modificado pra batalhar contra o Ultimassauro? Se vier, talvez vença dele, mas eu acho que não. Então, Stegossauro. Nossa, a rabada do Stegossauro é muito boa também, né? A do Anquilossauro tem aquela bolota gigantesca. E do Stegossauro tem espinhos. São muito destruidores também. Ferem demais. Ó, tira um sangue nervoso. Mas não tem como, galera. Não tem como. Vencendo o nosso Ultimassauro. Mas demorou pra perder. Demorou. Triceratops, que é o irmão mais novo do Ultimassauro. Que é muito parecido, né, galera? Eu acho que umas 50% da genética é do Triceratops. Uns 30, né? Daí mais 30% do Anquilossauro. Mais uns 10% de T-Rex. E assim vai. Carcharelo do Ultossauros. Ó. Caraca, os dois mordeiros lá. Cara, velho. Que isso. Mas não adianta. De Battle Simulator, o Animal Revolt Battle Simulator é o melhor de todos. Não tem melhor, cara. E o legal é que esse jogo eu descobri faz uns 3, 4 anos, velho. Foi um dos primeiros youtubers a fazer gameplays desse jogo. E tô até hoje. Né, Terezinossauros? Cara, é o seguinte. Vamos ver se vai aparecer mais um dinossauro maneirão que tem a chance de vencer do Ultimassauros. E até... Terezinossauro tá mitando, hein, mano? Caraca, foi o melhor até agora. Ó, grudou bonito no Ultimassauros. Tirou muito sangue, velho. Que isso. Mitou. Mano, eu sou fã do Terezinossauros. Queria conhecer um desse. De longe, né? Claro, mas queria conhecer. É um herbívoro que tem... Muita garra mesmo pra lutar contra os carnívoros. Eliminado. O nosso... Nossa, os dois foram com a boca, mano. Quem mordeu primeiro o Ultimassauro, né? Espinossauro maneirão. Mano, o Espinossauro nesse jogo podia ser mais assustador, né, mano? Eu acho que ele não é tão bem feito. Ele podia ser muito melhor. Ó, essa é uma batalha épica, galera. Essa daí vai ser difícil pro Ultimassauro. Mais difícil que ele, só o T-Rex. Eliminado. Agora é o T-Rex. T-Rex. Olha, cara, que legal. Os dois vão com a boca. Se morde tudo, mano. Vamos ver. Será que o T-Rex vai ganhar? Eu acho que não ganha, né, galera? Eu acho que se colocar o T-Rex e o Espinossauro, ele perde. Os dois. Os dois fortões eu acho que ele perde. Porque ele não é tão forte assim no Animal Revolt. Galera, seguinte. Agora com o Bracaraca Brachiosauro. Será que ele vence? É perigoso vencer, sabia? Com o Brachiosauro eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Comente a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. E comente o que você quiser que o Abut vai responder, beleza? Bora ver essa batalha final. E comente aqui embaixo nos comentários também. Quem chegou aqui e viu o vídeo até o final. Qual dos jogos vocês gostam mais? Jurassic World Evolution 2 ou Animal Revolt Battle Simulator? Comentem aqui embaixo. Galera, muito obrigado por assistirem. Bora ver. Caraca, o Brachiosauro pescoçudão tá durando, hein? Perigoso vencer. Se vencer vai ser bitagem. Se vencer vai ser uma baita de uma bitagem. E vai ficar muito legal, mano. Mas sei não, hein? Sei não, galera. Valeu e tchau!